Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário-Geral da Confagre, o Engenheiro Nuno Serra e toda a comitiva que o acompanha. Sr. Engenheiro, é com grande apreço que vejo aqui a Confagre e quero parabenizá-los pela confederação que tem, que de facto está quase a fazer 40 anos, uma vez foi fundada em 1985 e representa um grande setor da agricultura que é o setor do cooperativismo, mas um cooperativismo revestido de modernidade, um cooperativismo do século XXI e um cooperativismo que é um verdadeiro parceiro social, tanto um parceiro social tanto aqui em Portugal como na Europa, aliás é também membro do COGECA e de facto é verdade que hoje em dia as cooperativas representam uma cota muito significativa do mercado e mais expressivamente até no azeite, no vinho, nas frutas e no leite. No entanto, de facto estamos atrás, como o Sr. Engenheiro disse, de muitos países da Europa e eu pergunto-lhe, a primeira pergunta já muito pragmática que lhe deixo é se não considera que este atraso em relação ao resto da Europa se deve também um pouco pelo desencantamento dos agricultores, pelo associativismo e pela sua representatividade tanto a nível das cooperativas como das associações. Sabes, Sr. Engenheiro, é que nós na audição anterior tivemos aqui o movimento cívico dos agricultores que foram aqueles que organizaram os protestos que se lembrará no dia 1 de Fevereiro, aliás estávamos juntos nesse dia em Évora enquanto decorriam os protestos onde estive de manhã e depois juntei-me ao grande congresso da Confagre durante a parte da tarde e de facto o que se vê é um movimento orgânico de agricultores pelo país, muitos deles desanimados e desiludidos com a representatividade que têm tido até agora, também muito por culpa de falta de soluções governativas de quem tem governado este país nos últimos 50 anos da democracia e que, portanto, pergunto-lhe muito pragmaticamente, se não pensa que aí estará também uma resposta para a falta de adesão dos nossos agricultores ao movimento associativo. Sr. Engenheiro, abordou também, passando para um segundo tema, a parca. A parca engloba-se de facto numa grande problemática que é a construção do preço dos bens alimentares em Portugal, o preço do cabaz alimentar e o preço que o consumidor paga na grande distribuição e depois o preço que o agricultor recebe pela sua produção. De facto, nós somos também bastante signatários dessa ideia de que a parca deve ter um papel mais interventivo naquilo que é tanto a observação dos preços, aliás, a Sra. Ministra convocou a parca apenas duas vezes no ano passado e uma delas foi para apenas anunciar a medida do IVA Zero, a medida essa que o Chega já vinha pedindo há vários meses, mas que o Governo Socialista negava, aliás, foi também negado aqui por muitos senhores deputados do Partido Socialista nesta comissão, mas de repente, por obra e graça do Espírito Santo, o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, de uma semana para a outra, passou a ser o maior afã dessa medida do IVA Zero, fazendo com que um volto de face se tivesse dado na política fiscal do Governo e que, portanto, tudo andou atrás dessa nova ideia, fazendo-se até, arrogante-se até com a paternidade dessa ideia, quando de facto não a tinha. Mas a parca que, pela Sra. Ministra da Agricultura, recebeu a promessa de reunir de 15 em 15 dias, imagine-se, a Sra. Ministra, numa reunião da parca, prometeu que ela iria reunir a partir dessa altura de 15 em 15 dias. A verdade é que nunca mais foi convocada e foi apenas convocada duas vezes no ano passado. Tanto a parca como o Observatório de Preços, uma grande medida também anunciada pela Sra. Ministra, como nova, mas que já existia, ambas não funcionavam, não continuaram a funcionar e, portanto, o que eu lhe quero perguntar é se vê alguma esperança de que este Governo, agora um Governo de uma nova área política, possa começar a fazer funcionar tanto a parca como o Observatório de Preços, para que os consumidores possam beneficiar desse acompanhamento da política de preços, mas que também os agricultores possam beneficiar a produção dessa nova política de preços, para que seja realmente justo e que seja competitivo fazer agricultura em Portugal. Um terceiro tema que gostava de abordar é um tema que nos preocupa muito no Chega, que é a renovação generacional na agricultura. A agricultura em Portugal é talvez um dos setores mais envelhecidos, tendo como consequência o abandono dos territórios e a falta de empenho dos nossos jovens em abarcar o leme e levar por diante o empreendedorismo agrícola e o empreendedorismo naquilo que é o setor agroalimentar, mesmo também na transformação e eu penso que as cooperativas podem ter de facto aqui um grande papel, um papel dinamizador. Aliás, sei que isso foi também o tema do Fórum COGECA, onde esteve presente, onde se fez representar a CONFAGRI e gostava que nos desse algum ensejo sobre esse tema da renovação geracional. Finalmente, Sr. Engenheiro, gostava que nos desse uma perspectiva sobre a recentemente publicada lei orgânica do 14º Governo Constitucional, onde vemos que de facto o Ministério da Agricultura recebe de novo algumas competências, nomeadamente na floresta, que é algo que muito importa a CONFAGRI, uma vez que é representativa desse setor, mas onde lamentavelmente não vemos a reinstituição das direções regionais de agricultura pescas, algo que tinha sido prometido por Luís Montenegro durante a sua campanha. E portanto, perguntava-lhe muito pragmaticamente como é que vê esta lei orgânica, acredito que já tenha tido tempo de se debruçar sobre ela e se vê nela algum mérito. Muito obrigado, Sr. Presidente.